Como se está da brava Com a mano mariole Que a marita está tu La cameriera tua Marita está partendo Insieme a la familia Insieme a la familia Sala d'aspetto 740 Na mano a fred de vida Esta mora Manga no vaso Que triste adio Mi sto murendo E tu vienes a partir Ma tu que és fiet Dime que és fiet Que hai faccio vaca E a luca sia mia C'è tuo marito Que me importa E sabe giude Chi perde son qui Chi agne Da bene te pots chi agne Escrime Fa-me saber a tu mai Sala d'aspetto Sala d'aspetto Sala d'aspetto Sala d'aspetto E moda no stane E moda no stane E moda no stane E moda no stane Sala d'aspetto Está-lhe-me a gasteita, que é para chová-te, se é a Lucas e a minha. Se é teu marido, que me não porte, e sabe-me ajuda a que ver-te se ouvir. Dianja, da ver-te, pode-se dianja. Escrime, vá-me saber a tua mãe. Sala de aspeto, sete e quaranta, care estou agora perduda em amante. Eu não me aspeto, me é gato, saia, porque eu não resta, casou-me a morir. Eu não me aspeto, saia, porque eu não resta, casou-me a morir.